Uma frase muito conhecida, pais de joelhos, filhos em pé, mas é isso mesmo, é isso que acontece. Quando os pais se ajoelham, os filhos permanecem em pé, mesmo que com seus olhos naturais você não esteja vendo isto. Então você pode começar, depois dessa oração, você pode compartilhar essa oração com uma pessoa que você ama. É só você, aqui embaixo você tem o link, compartilha, aciona o sininho para todo dia você ser acordado e já estar sendo avisado de que a oração está entrando. E também tem o link que você pode entrar antecipadamente, você pode já ficar esperando, no final daqui já vai ter o link do dia seguinte. E você pode clicar e você já vai entrar esperando até o dia seguinte. O importante é fazermos o que o Senhor Jesus disse, se nós batermos, Ele abre e a gente vai ficar batendo, insistindo na porta do céu, orando pelo desejo do próprio Pai, porque Ele quer abençoar os nossos filhos. Nessa semana eu começo o nosso devocional lendo Josué capítulo 2. Era um momento em que, olhando para Raabe, era um momento de destruição familiar, porque Israel ia entrar na terra prometida, mas Raabe creu no Deus de Israel. E Raabe, ela fez uma oração simples, ela não orou para Deus, ela fez um pedido para os espias, mas hoje você vai estar fazendo um pedido muito mais eficaz. Você não vai pedir para os espias, você vai pedir para Deus, diretamente para Ele. E olha, só o pedido que ela fez para os espias e Deus atendeu, porque era dessa forma. Ela não era uma pessoa que conhecia ainda o Deus de Israel. Então, e Deus atendeu a oração de Raabe, e Deus vai atender a sua oração. Então, creia, creia, não há causa impossível para Deus, porque Deus é o Deus do impossível. E em Josué capítulo 2, Raabe, ela fez o pedido para os espias e ela disse o seguinte, usem de misericórdia no versículo 12, usem de misericórdia para com a casa de meu pai. E ele a diz no versículo 13, conserve com vida o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e tudo o que eles têm e livre-os da morte. Esse foi o pedido de Raabe, pela família dela. Mas como nós estamos nessa semana pedindo pelos filhos, eu quero que você neste momento coloque o nome do seu filho, da sua filha. Não importa aquilo que eles estão vivendo, se estão com problemas espirituais, ou com um problema físico, ou com um problema de prisão na mente. Não importa o problema, se está afastado da presença de Deus, se está preso por um vício, não importa qual é o problema. Importa que Deus ouve a tua oração e ele vai ouvir neste momento, nesta manhã. Você está entregando a primícia, você está entregando o que você tem de melhor para Deus. É o teu melhor momento. Você começou o dia e você está dizendo, essa é a minha primícia, Senhor. E, sabe, a sua oração, ela chega como um incenso agradável ao Senhor. Em Apocalipse 8, está escrito isso. Que os anjos recolheram as orações dos justos e entregaram no céu, diante do altar do Senhor. E derramou essas orações diante do altar do Senhor. Tenha certeza, quando nós, neste momento, estivermos juntos orando, os anjos vão estar recolhendo estas orações. E elas vão estar sendo derramadas diante do altar do Senhor. E o Senhor vai estender as mãos para abençoar o teu filho, a tua filha. E você pode ainda fazer um ato profético. Você pode também, além de orar, você pode ungir a porta do quarto. Você pode ungir. Enquanto você está também passando roupa, lavando a roupa do teu filho, você vai estar orando. Mas, neste momento, esta é a oração primícia pelos filhos. Os filhos são as flechas que o Senhor nos deu. E nós temos um inimigo que quer essas flechas quebradas. Mas, nós temos um Deus maravilhoso que restaura essas flechas. E esses filhos vão ser disparados. Eles vão ser disparados para crescerem em graça, em estatura, em sabedoria, em unção, em nome de Jesus. Então, vamos juntos, neste momento, orarmos por nossos filhos e por nossas filhas. Creia, Deus está ouvindo a tua oração neste momento. Senhor, eu quero, neste momento, clamar que o Senhor possa estar ouvindo a voz de cada um que levanta, se levanta no clamor juntamente comigo. Nós estamos diante do teu altar. Nós tocamos no teu cetro para clamar misericórdia sobre a vida de filhos e filhas. Ouve o nome agora que está sendo proferido desses filhos e dessas filhas. Estende a tua mão para abençoá-los e que seja quebrada toda prisão emocional, toda prisão na mente. Senhor, que o coração desses filhos e dessas filhas sejam agora tocados pelo teu amor, restaurados, avivados. Aqueles que estão longe da tua presença possam ser resgatados. Tu és o Deus que salva. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que restaura. Senhor, como está escrito na tua palavra em Deuteronômio 28. As bênçãos do Senhor alcancem, alcancem os nossos filhos, mas as maldições não os toque em nome de Jesus. Senhor, que crianças possam crescer diante de ti. Aqueles que já são adultos possam vir a te conhecer e a te servir. É o que nós clamamos. Nós cremos em transformação, em libertação, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que neste momento em que você levanta as suas orações, anjos recolhem e levam até o Senhor. Recolhem cálices as suas orações, as suas lágrimas e entregam diante do altar, diante do trono de Deus. Mas, olha, você não pode ficar sozinha nessa oração. Vamos juntos. Por isso, compartilha. É importante você compartilhar. Você está abençoando pessoas que estão se sentindo sozinhas e que vão entender que tem um grupo de pessoas junto com ela, orando por situações extremas, situações de guerra, situações de impossibilidade. Experimidade, compartilha. E você que está aqui, se inscreva. É importante você se inscrever. Porque todas as vezes que eu estiver entrando durante o dia, porque eu entro três vezes por dia, você vai estar recebendo a notificação. Para isso, se inscreva, acione o sininho, dá um like, comenta. Isso ajuda o canal a crescer e poder chegar, ficar mais relevante e chegar mais às pessoas que estão precisando. Nós estamos agora, nós vamos de segunda a sexta, estaremos com o Salmo 23. Salmo 23. Quem escreveu, todo mundo sabe. Salmo mais conhecido por todos. É o Salmo que todo novo convertido, às vezes já chega até na igreja já conhecendo esse Salmo. É um Salmo que, mas ele traz uma imagem por ser um Salmo de uma paisagem, porque você monta a paisagem na tua cabeça quando você está lendo o Salmo. E você às vezes vê a ovelha tranquila, com o pastor, na tua imaginação, aquela grama, aquela água limpa, linda, maravilhosa. Essa imagem, não está errada essa imagem, é que é a imagem que o Salmo traz. No entanto, Davi, ele estava num ambiente que só tinha dificuldade. O ambiente que Davi escreveu, ele era pastor, então ele entendia do que ele estava falando. E o ambiente que ele escreveu é onde tudo faltava. Por isso que ele precisava tanto do Senhor, o pastor, porque ele estava no deserto. Ele estava fugindo de Saúl e estava no deserto, onde tudo, absolutamente tudo, faltava no reino natural. Mas nada faltava, porque o Senhor cuidou dele durante todo o tempo, até que a promessa se cumprisse. Davi viveu nesse ambiente, milagre após milagre. Ele sofreu todo tipo de necessidade, de perigo. No deserto tinha calor demais, frio demais. Tinha serpentes, tinha escorpiões, tinha escassez de alimento, escassez de água. Tinha Davi, tinha Saúl que o perseguia. Tinha opressão espiritual. Tinha tudo, sabe aquele cenário que você não gostaria de viver? Um cenário de guerra, mas Davi confiou no Senhor e orou o tempo todo. Porque Salmo é uma adoração, é uma oração e por isso nada faltou a Davi. Vamos ler? Nós vamos ler dois reciclos, porque este é o nosso devocional nesta manhã. Está escrito, Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Nós estamos aqui já num ambiente em que tudo é problema. Ele está falando, Senhor, tu és o meu pastor. Eu sou pastor de ovelhas. Eu pastoreava lá em Belém. Eu sabia o que era levar as ovelhas no deserto para pastorear, para que elas comessem. E elas dependiam de mim. Agora sou eu, mudou a situação. Sou eu, eu, Davi, que preciso de ti. Eu preciso de ti para comer. Eu preciso de ti para proteção. Eu preciso de ti para provisão. Eu preciso de ti, Senhor, o tempo todo. Por isso, Davi, ele disse, Senhor, tu és o meu pastor. E eu não tenho falta de nada, porque eu sei, era certeza absoluta de que Davi tinha, de que Deus cuidaria dele. E Deus cuidou. Nada faltou. E olha que Davi não estava sozinho. Davi estava com um grupo grande de homens. Mas não faltou alimento, não faltou água em momento algum. Eu não sei o que está faltando na sua vida. Mas diga nessa manhã. Comece a sua manhã dizendo, Senhor, tu és o meu pastor. E eu sei, olha, eu conheço a minha conta bancária. Eu conheço todas as contas que eu tenho para pagar. Mas esse é o meu deserto. Mas eu sei que nada vai me faltar. O Senhor vai trazer provisão. O Senhor vai trazer ao mundo natural o que o Senhor já fez no mundo espiritual. Porque o Senhor já me abençoou no mundo espiritual com toda sorte de bênçãos. É isso que está escrito. Por isso eu confio em ti. Depois que Davi diz que o Senhor era o pastor. E a certeza absoluta de que nada faltaria a ele. Porque quando ele diz, o Senhor é o meu pastor. Quem está estudando comigo os nomes de Deus, sabe que o meu pastor é Jeová Rorri. E ele diz, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele está falando que Deus é o Jeová Jire, o Senhor provedor. Depois ele continua. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Ele está falando, o Senhor me faz repouso, descanso, provisão que chega. O Senhor me faz, o Senhor me leva. Eu não sei aonde está esses pastos verdejantes. Eu não sei como o milagre vai chegar na minha vida. Sabe, uma coisa você tem que ter certeza. O como pertence a Deus. Se nós soubéssemos como fazer, não precisaríamos de um milagre. O como pertence a Deus. Só digo, eu só tenho uma certeza. Eu vou descansar. Eu vou ter prosperidade. Prosperidade não é uma superabundância. Prosperidade é sossego. É isso aqui. Repousar. Prosperidade é ter o dinheiro para pagar o aluguel, pagar a condução, pagar a gasolina, o colégio. Isso é prosperidade. Prosperidade é sossego para colocar a cabeça no travesseiro. E isto é a alegria do Senhor para a nossa vida. É claro que Deus gosta de dar a superabundância. Mas, peça ao Senhor a prosperidade, do sossego de você poder repousar nesses pastos verdejantes. E depois, Ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. Eu não sei se você está vivendo uma grande tribulação, uma grande tempestade. Mas, estas águas de descanso que Davi fala, são águas resultantes de uma grande tempestade. Porque, no deserto, você só pode ter água de duas formas. Aliás, de três formas. Você só pode ter água se você estiver no oásis. Ou você tem água porque você encontrou uma cisterna, porque lá no deserto da Judéia tinha cisternas. Ou porque choveu naquele dia. Aquele dia era uma exceção, porque são três milímetros de chuva no deserto da Judéia. Ou, a última alternativa, é porque você encontrou águas de descanso. Mas, peraí, pastora, o que são as águas de descanso? Elas são resultado das tempestades violentas que caem, da superabundância de água, que caem lá em Jerusalém, a 800 metros acima do mar. E você está no deserto da Judéia. Imagina, um pastor no deserto da Judéia, muito abaixo. E quando essas águas torrenciais, elas descem de Jerusalém, elas chegam como torrentes que arrastam o que tiver. Mas, por onde elas passam? Depois que passa essa violência da água, depois que essas águas acalmam, elas se tornam benção, porque elas ficam nos cânions, elas ficam e são chamadas de água de descanso. E é ali que, por algum tempo, até que elas seque, animais vão beber, um pouco de vegetação vai crescer ao redor, porque aonde passa a água, passa a vida. Mas essa água é resultante de uma tempestade. E eu digo, a tempestade que você está vivendo, ela vai resultar em águas de descanso, porque Deus é um Deus que reverte o mal em bênção. Tenha certeza. Você vai viver águas de descanso em nome de Jesus. Por isso, nessa manhã, eu quero orar com você. Porque o Senhor é o teu pastor. E nada vai te faltar, em nome de Jesus. Senhor bom pastor, maravilhoso pastor, fiel pastor, pastor presente, nós estamos clamando nessa manhã a sua ajuda. Nós somos tuas ovelhas e confiamos em ti. Assim como Davi, que precisava tudo, ele levantou a sua voz e disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesta manhã, levantamos a nossa voz e dizemos, Senhor, temos certeza que no dia de hoje nada vai nos faltar. Sabemos, Senhor, que podemos ter certeza que o Senhor está nos ouvindo. Estende a tua destra, Senhor. Cuida de nós neste dia, nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, queremos dizer que temos certeza que descansaremos nos pastos verdejantes. Nos pastos verdejantes, veremos a vitória, veremos a tua resposta. Os nossos inimigos contemplarão e verão que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida do seu povo, que o Senhor faz milagres no meio do deserto. Olha para todos que estão cansados no meio desse deserto, no meio dessa angústia. Olha para essas lágrimas, Senhor. faz cessar agora essa dor em nome de Jesus e essa tempestade. Nós dizemos, como o Senhor Jesus nos ensinou, que agora o vento acalme, as ondas abaixem e, Senhor, viveremos águas de descanso em nome de Jesus. Lembra uma vez, eu expliquei para vocês, a palavra oração, em hebraico, fala de avodar, é o trabalho do coração. Que lindo, né? Você dizer, olha, oração é o trabalho do meu coração. É o meu coração junto com o coração de Deus. E isso é tremendo. Vamos, então, meditar. Vamos, agora, entrar, porque Jesus é a palavra. A palavra é espírito e vida. E foi o Espírito que deu essas palavras para Davi. Então, vamos pegar emprestado essas palavras para nós podermos meditar e orar. Salmo 23. Está escrito, nós já lemos ontem, mas eu vou reler para você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tu és o meu Jeovagirei, a minha provisão. Lembra que nós oramos assim? Agora, o Senhor, tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Nós já fizemos o nosso devocional desses dois versículos. Agora, escuta bem o que o Senhor tem para você nessa manhã. Refrigera, restaura a minha alma. Meu Deus, a alma é o lugar onde estão todos os nossos problemas. O nosso coração é o nosso espírito. É a tua comunicação direta com Deus. O teu espírito, a tua vida espiritual, você pode ficar, há momentos que você está frio espiritualmente, fraco espiritualmente. Geralmente, é quando você não lê a palavra, quando você não ora. Então, ou quando o teu tempo é com Deus, a tua oração é roubada. Então, você fica fraco espiritualmente. Ou quando você se magoa e deixa de ir à igreja, não tem como a gente sobreviver sozinho. Jesus mostrou o caminho é congregar. Ele ia todo sábado na sinagoga e ele nos ensinou em João, capítulo 17, dizendo que nós devemos estar unidos, que nós devemos, porque, para que todos sejam um. Ele ensinou através da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela se reunia todos os dias. Eles podiam dizer assim, ah, não, não vamos nos reunir porque tem perseguição, estamos correndo risco de vida. não, mesmo correndo risco de vida, eles não deixavam de congregar. Então, não deixe de congregar, porque isso vai te isolar, isso vai te enfraquecer. Um predador, ele enfraquece a sua vítima quando ele, justamente, ele tira de perto do rebanho, por exemplo, uma ovelha sozinha é uma ovelha morta. E uma vez eu vi num documentário, uma lagosta, que ela estava assim, a sua garra e veio um predador e ela estava sozinha e veio um predador para atacá-la. E, de repente, as outras lagostas que estavam para frente, eu não sei se se chama cardume, né, mas o agrupamento lá de lagostas e voltou. Incrível, achei essa cena linda. Eles voltaram, fizeram um círculo ao redor da lagosta que estava amputada e todos, assim, com as garras para fora, ficaram um círculo, né, vivo de proteção para aquela lagosta. Então, a proteção daquela lagosta estava na unidade em andar junto. e, bom, espiritualmente. Agora, aqui, nós lemos, refrigera a minha alma. Quando a palavra fala de alma, está falando das nossas emoções e da nossa mente. Este é o problema. Por quê? quando feridos emocionalmente, nós criamos nossa plataforma, nossa zona de conflito dentro da nossa mente nos aprisiona. Nós ficamos aprisionados pela mágoa, aprisionados pela decepção, aprisionados por golpes de traição. Nós ficamos aprisionados por falsas verdades, né? Você assume aquilo como uma verdade na sua vida, mas é falsa crença. Você não pode, ninguém gosta de você, ninguém se importa com você. Isso é mentira, mas você toma isso como uma verdade. Isso é uma falsa crença. Você nunca vai conseguir fazer nada direito. E também, quando, por exemplo, nós vemos pessoas com grande potencial, como Tamar, a filha de Davi, Tamar, quando ela foi violentada, ela ficou aprisionada, ela ficou aprisionada pela dor da violência sexual. É terrível? É. Mas ela podia ter, sabe, entregado a sua dor para Deus e falar, Deus, a minha história não acabou, me restaure, sou vítima, me restaura, me reconstrói. É o que está escrito aqui, refrigera a minha alma, sabe? O que você pensa quando é refrigerar? É quando você está aflito, angustiado, é quando você precisa, quando você está com muito calor e você entra debaixo de um chuveiro, isso refrigera, refrigera o teu corpo, refrigera a alma. É quando você está com ansiedade, é quando você está deprimido, aí vem um refrigério da parte de Deus, dizendo, filho amado, não acabou, eu estou contigo, ou quando ele vem com o refrigério e fala, não se preocupe com o dia de amanhã, você é mais importante do que os pássaros, eu cuido dos pássaros, eu cuido dos lírios do campo, eu cuido de você também. Então, quando você pede refrigério, é isso, é que o Senhor venha e ministre na tua alma, que o Senhor te ajude agora, você levar, você precisa também, você precisa falar agora, neste momento, Senhor, eu levo cativo todos os meus pensamentos a Ti, eu não vou ficar escravo da ansiedade, eu não vou ficar escravo do desespero, eu quero a minha alma refrigerada, eu quero, Senhor, o teu refrigério, eu quero ser restaurado, sabe quando você se sente arruinado? Arruinado é uma edificação que um dia foi bonito e que entrou em ruínas, ou pelo terremoto, ou por um bombardeio, e aí quando você entra com restauração na cidade, você pega casuínas como Neemias e começa a restaurar o muro, então agora, você pode pedir, Senhor, restaura a minha vida, restaura e refrigera a minha alma, eu preciso de Ti nessa manhã, eu preciso de um fôlego novo, eu preciso, Senhor, do óleo de alegria sobre a minha cabeça, tira cinza, a cinza é tristeza profunda, mas o Senhor pode me dar a alegria que vem do teu coração para o meu coração, direto do teu coração para o meu coração, gente, hoje é dia de Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que restaura e o Deus que dá refrigério, Ele é como ouro valho para nós, Ele é como uma chuva numa terra sedenta, e hoje que o Senhor venha e derrame da sua presença sobre o teu coração, coloca aí o seu pedido de oração sobre as tuas emoções, e eu sei que o Senhor vai vir em teu socorro, você quer colocar o nome de alguém que você conhece e que está sofrendo com angústia, com aflição, com depressão, com ansiedade, coloca o nome dessa pessoa, o Senhor vai ouvir a sua oração em nome de Jesus, então vamos agora todos juntos orarmos, Senhor, nós lemos na tua palavra, e nós clamamos agora, refrigera a alma de todos aqueles que estão agora nos ouvindo, Senhor, entra nesse quarto, entra nessa casa, toca agora, eu clamo em nome de Jesus esses corações, toca, Senhor, a mente, toca as emoções, restaura o que está destruído, a confiança que está destruída, a autoestima que está destruída, restaura, Senhor, agora, Senhor, aqueles que não se sentem amados, que não se sentem aceitos, que não se sentem valorizados, coloca no teu colo, Senhor, refrigera a alma e restaura, é o que eu clamo em nome de Jesus, ouve o clamor do teu povo, alguns estão intercedendo por seus filhos, outros estão intercedendo por amigos e familiares, mas o Senhor é o Deus que ouve, os seus ouvidos não estão agravados, os seus ouvidos, Senhor, o Senhor, inclina os ouvidos nesta manhã para ouvir, recebe, Senhor, a nossa oração, nós cremos em milagres e nós cremos que o Senhor está nos ouvindo e já te louvamos pela certeza de que o Senhor está trabalhando em nome de Jesus. Mas vamos ler agora, vamos, neste momento, o nosso devocional, Salmo 23, aonde está escrito, nesta manhã, nós vamos ler, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Olha, é fantástico nós pararmos para meditar só nisso que Davi falou. O que é que Davi estava vivendo? Davi estava vivendo injustiça, ele já tinha sobre a vida dele a promessa de que ele seria rei, ele já tinha sido ungido, então ele tinha o Espírito Santo de Deus com ele, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, ele era uma pessoa justa, fiel, ele nunca fez nada de errado com o Saúl, mas ele estava vivendo uma injustiça, ele estava vivendo, aliás, Davi, ele vivia várias injustiças, ele tinha vivido a injustiça dentro da sua família, seus irmãos que implicavam com ele, só por ciúmes e inveja, e ele não tinha feito nada para provocar os irmãos, era injustiça, injustiça com o esquecimento do pai dele, quando o profeta chamou todos os filhos de Gessé e o pai tinha esquecido de Davi porque ele estava pastoreando as ovelhas, então muitas injustiças viveu Davi, mas ele não se desesperou diante de nenhuma das injustiças, a fé dele não foi abalada em nenhuma dessas injustiças, ele pensava o seguinte, o homem pode ser injusto, o inferno pode ser injusto, mas eu tenho um Deus que é justo, ele é o justo juiz, ele é que julga a minha causa e é a sentença de Deus que prevalece na minha vida, por isso ele orou dessa forma, Senhor guia-me, eu estou num caminho de injustiça, guia-me pelo teu caminho, eu vou ver a tua justiça em relação a tua promessa, ele não precisou colocar as mãos dele para que isso acontecesse, ele não matou Saúl, ele não foi jogar na cara da família, olha vocês me abandonaram, vocês me rejeitaram, não, ele se entregou à justiça de Deus e o que aconteceu? Davi viveu restauração familiar, foram os irmãos e o pai que se juntaram a ele na caverna de Adulão, isso significa que eles foram pedir perdão, isso significa que houve restauração familiar e Davi perdoou e esse é o caminho da justiça, em relação a Saúl, ele não usurpou o trono de Saúl, quando Saúl morreu, não pela mão de Davi, foi o momento em que se cumpriu a promessa de Deus, eu sei que você pode estar vivendo muitas injustiças, a injustiça do desemprego, a injustiça com amigos, a injustiça dentro da família, mas você pode levantar um clamor como Davi e dizer Senhor guia-me pela vereda da justiça, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é o caminho a verdade e a vida e a vereda é o caminho, o Senhor é o caminho não só o caminho da verdade e a vida, mas o Senhor também é o caminho da justiça, eu viverei a tua justiça, nós vemos em Lucas capítulo 18 uma mulher que estava vivendo em justiça, ela era viúva, Jesus conta essa parábola, ela era uma viúva e ela estava além de viúva, ela tinha uma, por ter ficado viúva, ela tinha uma grande dívida e por causa dessa grande dívida, ela teria uma outra grande perda, a primeira perda foi o marido, a segunda perda foi a financeira, a terceira perda seria o seu filho ficar escravo e ela nunca mais ver o filho, que seria como uma morte, então ela chegou não com um problema pequeno, ela chegou e bateu na porta, bateu na porta do justo juiz e olha que aquele juiz era um juiz como Deus diz, era um juiz terreno, um juiz iníquo, mas aqui aquela viúva é uma parábola para mostrar que quando nós temos qualquer causa de injustiça, você tem que bater na porta não de um juiz falho, mas do justo juiz que é o teu Deus, bate agora em oração na porta como aquela viúva e ela disse olha eu tenho um problema, eu tenho um credor, eu tenho uma dívida e eu tenho uma ameaça de perder o meu filho, eu estou clamando por justiça e essa mulher insistiu na porta do juiz e o juiz liberou a causa dessa mulher para se ver livre dela, mas esse era um juiz injusto, mas Deus não quer se ver livre de você, você bate na porta ele abre, você bate na porta e diz Senhor, eu sei que no céu tem um tribunal, que Jesus é o meu advogado, eu sei que eu tenho um acusador e eu estou vivendo uma grande injustiça, por isso justo juiz julga a minha causa nesta manhã, Senhor, eu quero viver como aquela viúva, não o martelo da decisão da justiça de um juiz falho, eu quero o teu martelo sobre esta minha causa, olha para essa injustiça, eu clamo como Davi nesta manhã, então, nesta manhã vamos orar pelo justo juiz, pela justiça de Deus na sua vida em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, cada um está vivendo uma injustiça, a injustiça de perdas familiares, de perdas financeiras, Senhor, tantas injustiças, a injustiça de uma amizade quebrada, Senhor, a injustiça de uma calúnia, a injustiça de uma difamação, mas nós estamos aqui não desesperados, mas confiantes, batendo nesta manhã na porta do justo juiz e clamando socorre no Senhor, Tu és Senhor o justo juiz, Jesus, Tu és o nosso advogado, por isso, Senhor, nós colocamos esta causa diante do Teu trono, olha, Senhor, para o desespero de muitos aqui, Senhor, olha para a angústia de muitos aqui e que eles possam experimentar a Tua bondade e a Tua justiça, clamamos como Davi, Senhor, queremos andar nesta manhã, neste dia todo, vamos andar pela vereda da justiça, porque Tu és o justo juiz, em nome de Jesus, que quando nós saímos andando, chorando e semeando, nós voltamos com os nossos feixes, e é isso que você tem feito, porque não está escrito, chore e sente e desanime, não, pode chorar, mas fique em pé e continue a andar e semear, porque você vai voltar com feixe, então quando você está, ainda que passando por grandes problemas, você está nesse momento orando, você está caminhando, você está semeando e com certeza você vai voltar com os seus feixes, mas não esqueça, não esqueça de escrever nos comentários o seu pedido de oração, porque nós temos uma equipe de intercessão, que está orando pelos seus pedidos, não esqueça também de curtir e de se inscrever, porque isso ajuda o canal a ser mais relevante, vamos entrar agora no nosso devocional no Salmo 23, continuar o nosso devocional no Salmo 23, o versículo de hoje, nós vamos ler, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam, muita coisa para nós falarmos aqui, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, porque aqui Davi, ele escreveu olhando para aquilo que ele vivia, ele está falando de algo que fazia parte do dia a dia dele, e ele como pastor, conhecia bem essa estrada que é o vale da sombra da morte, era uma estrada perigosa que ligava Jericó a Jerusalém, Jerusalém a Jericó, e essa estrada, ela tinha um caminho, em determinado ponto da estrada, era um caminho tão estreito que só uma pessoa poderia passar, um de cada vez em fila indiana, e as ovelhas quando passavam com os seus pastores, respectivos pastores, as ovelhas a despeito de serem irracionais, elas, porque elas são um animal muito assustado, ovelha, a ovelha é um animal muito assustado, então a segurança da ovelha nesse caminho estreito em que ela não pode ter a companhia do lado de ninguém, é a voz do pastor, e o pastor vai dando palavras de ânimo e assegurando, porque a ovelha que está em primeiro, ela vai logo ver o pastor, mas e a ovelha que tiver a antepenúltima, a penúltima e a última, ela foge da vista dela, a visão do pastor, ela confia porque ela está ouvindo a voz, nessa manhã ouça a voz do teu pastor, ainda que você esteja caminhando, porque aqui está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui não é uma opção você sentar e desistir, não é uma opção você dizer, eu me sinto sozinho e abandonado, o bom pastor hoje está dizendo para você, eu estou contigo, continua, vem andando, eu estou indo na tua frente, eu estou abrindo o caminho, eu estou dizendo que é seguro, a despeito de ser assustador o que você está vivendo, é seguro porque eu estou com você nesse problema, tem coisa que ninguém pode viver por nós, tem coisa que somos só nós e Deus, ninguém poderia viver a cruz por Jesus, era ele e o pai, ninguém poderia viver a cura da lepra por Namã, teria que ser ele e Deus, ele e Deus, ele tinha que confiar naquela palavra e ele tinha que mergulhar no Rio Jordão, então tantas circunstâncias, ninguém poderia crer por Pedro quando ele estava lá na prisão em Atos capítulo 12, era ele e Deus, mas ele tinha que continuar andando, confiando, crendo, orando e a igreja estava orando insensantemente enquanto Pedro estava preso, Pedro, a despeito do descanso dele de ter dormido, antes de dormir ele também tinha orado e eu digo para você, esse é um momento que você pode estar se sentindo sem amigo, sem ajuda, você pode estar se sentindo o impacto desse problema pode estar te deixando abalado, mas aqui o que está escrito aqui é um ânimo para a tua vida, ainda que você esteja vivendo esse momento que parece de morte, continue andando, continue crendo, por um único motivo, porque ele diz aqui, ele diz porque eu estou contigo, essa é a promessa, a presença dele, quem pode tocar em nós nem a morte, aliás, quando ele fala que é o vale da sombra da morte, ele não está dizendo que é morte, é sombra, sombra é uma projeção, então não é o fato verdadeiramente, eu digo o que é mais real na tua vida, a sombra da morte ou a vida em pessoa que é Cristo que está dizendo eu estou do teu lado e eu não estou de qualquer forma, eu estou com uma vara na mão para atacar aqueles que vêm contra você, para derrotar aqueles que vêm contra você, porque a vara espanta e eu tenho um cajado para trazer você para mais perto e para te consolar, a palavra consolo em hebraico ela é tremenda também, consolador é aquele que segura a parte mais pesada, você como pai a criança quando quer pegar uma coisa pesada e você ajuda e ela acha que ela está pegando sozinha mas você está segurando a parte mais pesada e está dizendo para ela parabéns você conseguiu e ela fica toda feliz porque ela está conseguindo levantar uma coisa pesada mas na verdade é você que está levantando o peso ela está só segurando sem força nenhuma com a mãozinha dela você é a mesma coisa esse momento está pesado para você o consolador segura a parte mais pesada nessa manhã entrega todo o peso diz senhor eu confio em ti está pesado demais para mim eu entrego o consolador porque isso diz que com o teu cajado e a tua vara o senhor me consola eu entrego para o senhor este problema pesado demais para que eu carregue o senhor é o deus que me abençoa o senhor é o deus o senhor é o deus consolador o senhor é o deus presente e o senhor é o deus que está comigo no vale da sombra da morte por isso eu não temerei não tema coragem ânimo não deixe que a fraqueza te consuma ou consome o teu coração a fraqueza ela tem que ser consumida pelo poder de deus a confiança em deus confia no senhor ânimo forte meu querido porque ainda que você ande no vale da sombra da morte não tema ele é o teu socorro bem presente em nome de jesus aliás jesus mostrou a parábola do bom samaritano é no vale da sombra da morte lembra aquele judeu que foi ferido parecia que ele ia morrer mas não ele foi carregado no vale da sombra da morte pelo consolador e ele foi curado no vale da sombra da morte então nesse vale que você está vivendo seja carregado hoje hoje eu peço a deus que ele te carregue que você sinta alívio que você sinta refrigério e que todo medo vá embora bata em retirada do teu coração em nome de jesus vamos levantar agora um clamor diante do altar do senhor coloca tua mão sobre os seus pedidos de oração levanta também uma mão sobre os teus pedidos de oração e a outra mão levanta aos céus dizendo senhor eu confio em ti eu creio em ti eu estou aqui nas primícias da minha manhã na primícia da minha manhã entregando a minha confiança a minha confiança a ti em nome de jesus senhor nós estamos aqui para dizer que nesta manhã ainda que muitos estejam andando neste momento no vale da sombra da morte a presença mais forte não é a morte a presença mais forte é a do bom pastor o pastor que não deixa o pastor que não abandona e o pastor que está bem perto das suas ovelhas tu és o nosso pastor tu és o nosso socorro tu és a nossa segurança de que viveremos e não morreremos no vale da sombra da morte não vamos ficar nesta manhã paralisados pelo medo pela dor mas nós vamos continuar andando sabendo que esse vale da sombra da morte tem um fim o senhor foi para a cruz sabendo que a cruz tinha um fim e o fim era a ressurreição por isso senhor eu quero declarar na autoridade do nome de jesus a ressurreição sobre todos esses problemas que parece uma projeção da morte em nome de jesus enfermidades a todos os enfermos receba o toque de cura do senhor em nome de jesus aos que estão paralisados de medo diante deste vale da sombra da morte levanta hoje na força do senhor o senhor é a tua força continua andando porque esse vale tem um fim esse vale tem um fim o fim da enfermidade é a cura o fim da depressão é a alegria é a restauração em nome de jesus senhor põe um fim a todos esses vales sustenta restaura e consola com a tua vara e com o teu cajado é o que eu clamo em nome de jesus eu sei que veremos milagres e eu sei que haverá muitos testemunhos dos teus milagres em nome de jesus amém que deus abençoe um dia muito muito cheio de bênçãos que as bênçãos do senhor venham e te alcancem como está escrito em deuteronômio 28 que tudo aquilo que você toque seja bem sucedido e lembre você é cabeça você não é cauda é o salmo 23 onde está escrito prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos unge-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na tua casa para todos sempre amém que tremendo não é quando o senhor fala prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos porque você tem um inimigo aqui não está falando de inimigo de carne e sangue porque o nosso inimigo não é ninguém de carne e sangue mas são poderes principais e potestades Deus está falando que Deus frustra o plano dos teus inimigos assim como como Amã queria destruir o povo de Israel no livro de Esther e Deus frustrou ele preparou uma forca para Mardoqueu ou Mordecai como está dependendo da tradução da tua Bíblia e ele preparou uma forca mas sabe o que aconteceu? ele foi enforcado por causa do jejum e da oração de Esther e de toda a nação ele foi enforcado na própria forca que ele preparou é só ver a vida de Daniel a vida de José Daniel orava três vezes por dia e o que aconteceu quando ele entrou na cova dos leões ele saiu sem nenhum arranhão mas os seus inimigos foram devorados pelos leões que eles mesmos prepararam para devorar Daniel e assim aconteceu com Sadrach Mesaque Abdenego uma fornalha sete vezes mais violenta foi preparada para destruir esses três homens de Deus mas o que aconteceu eles saíram por causa da presença do quarto homem porque eles oraram antes de entrar na fornalha eles saíram sem nenhum fio de cabelo chamuscado mas os seus inimigos só de chegar perto da fornalha já foram totalmente dizimados é isso que é preparar uma mesa e quando fala de preparar uma mesa eu acho que você já deve ter ouvido que lembra que ontem eu estava falando sobre o vale da sombra da morte então em Israel no deserto da Judéia o pasto no deserto não é o que a gente imagina aquele pasto verdejante a ovelha tem que andar muito guiada pelo pastor para encontrar o local onde tem um pouco de pasto e às vezes tem que passar por caminhos como o vale da sombra da morte mas depois deste caminho eles chegam a um platô onde tem o alimento e por isso que fala que preparem a mesa e apresentem os meus inimigos porque os inimigos talvez pensassem que iriam despencar daquele caminho que levava a mesa do platô mas chegaram guiadas pelo bom pastor então o que eu quero te dizer é que você não está enxergando o teu inimigo acha que você está destruído e você não está enxergando a resposta mas o teu pastor está te guiando está te guiando até onde tem uma mesa sabe na palavra está escrito no salmo em salmos está escrito que em determinado momento o povo perguntou haverá pão no meio do deserto haverá mesa no meio do deserto e Deus responde sim haverá banquete no meio do deserto você pode perguntar para mim vai ter resposta no meio desse meu deserto sim porque você está aqui entregando a tua premissa de oração o teu melhor momento você está entregando diante de Deus dizendo Senhor eu confio em ti meus olhos naturais nada contemplam mas meus olhos espirituais os olhos da fé contemplam já o Senhor me guiando para fora dessa situação e me dando descanso e uma mesa diante dos olhos dos meus inimigos e aqui ainda fala unge minha cabeça com óleo unge a cabeça com óleo de ovelha é quando o pastor ele coloca isso como um recurso porque tem mosquitinhos e os mosquitinhos quando entram dentro da orelha da ovelha deixa a ovelha tão atordoada que ela bate a cabeça ou umas contra as outras ou contra qualquer coisa que estiver perto dela ela bate a cabeça para ficar livre daquele tormento dos mosquitinhos dentro do ouvido e esse é o tormento na mente quantas vezes você já acorda com seus pensamentos acelerados quantas vezes você já acorda perturbado aflito porque os teus pensamentos estão girando em torno daquilo que você não pode fazer tudo bem você não pode mas Deus pode Deus pode todas as coisas não há impossíveis para Deus por isso que nessa manhã o Senhor coloque óleo um som de Deus para que todos os seus pensamentos se acalmem em nome de Jesus todo pensamento de desistência de desesperança agora seja acalmado pela presença de Deus e que você leve cativo os teus pensamentos a Jesus Cristo o óleo venha para a sua mente agora em nome de Jesus e ainda fala que enche o cálice não é então nós temos um cálice o cálice de Deus o cálice de Deus demora a ser cheio o cálice de Deus o cálice da ira mas Deus está falando de um cálice um cálice que transborda da bondade de Deus um cálice que transborda da fidelidade de Deus Deus está dizendo você que estava sedento da justiça de Deus hoje o teu cálice da bondade de Deus vai transbordar e tem mais em Deuteronômio 28 diz que quando estamos em maldição as maldições vêm e nos alcançam mas quando nós estamos na bênção aqui está escrito a bondade e a misericórdia de Deus nos persegue seguirão olha que diferença Cristo levou todas as maldições na cruz do Calvário por isso a bondade de Deus hoje vai te seguir e vai te alcançar a misericórdia sabe o que é misericórdia? o amor em ação muitas pessoas dizem eu te amo eu te amo mas não agem Deus ele não só diz que te ama mas ele age ele se envolve ele move literalmente céus e terras para que você seja alcançado pela sua bondade e pela sua misericórdia o povo no deserto todos os dias a bondade e a misericórdia de Deus os seguia os acompanhava todos os dias eles tinham provisão de comida de bebida de proteção eles tinham água eles tinham pão eles tinham proteção e eles tinham orientação para sair do deserto porque eles tinham uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo então meu amado eu só posso declarar sobre a sua vida bondade e misericórdia de Deus te alcançando e que você possa habitar na casa do Senhor todos os dias todo o projeto para te tirar da tua igreja seja frustrado agora em nome de Jesus que você permaneça que você insista como os discípulos eles permaneceram juntos a despeito do seu colega eles estavam olhando para Deus e permanecendo na casa de Deus e neste momento nós vamos orar vamos orar porque nós precisamos bater nessa porta do céu e a porta do céu quando abre a janela do céu quando abre nós somos abençoados em nome de Jesus Senhor nós queremos nesta manhã chegarmos juntos juntos estamos aqui Senhor de mãos dadas ainda que estejamos fisicamente separados nós estamos aqui unidos em oração o nosso clamor está levantando junto a ti em voz uníssona nós estamos agora Senhor declarando que confiamos na tua bondade confiamos na tua misericórdia confiamos que a tua palavra é fiel que a tua palavra não cai por terra Senhor bondade e misericórdia possam alcançar cada pessoa nesta manhã em nome de Jesus Senhor a mesa de banquete tem muitas pessoas desesperadas necessitadas deste banquete Senhor traz essa mesa de banquete a realidade Senhor se torne realidade essa mesa de banquete em nome de Jesus aos que tem sede de justiça Senhor vem com a tua justiça agora em nome de Jesus Senhor aqueles que estão angustiados perturbados pensamentos acelerados Senhor que o óleo o teu santo espírito possa vir agora escorre sobre a cabeça em nome de Jesus pensamentos de fé pensamentos de esperança venham sobre a sua vida em nome de Jesus Senhor eu venho colocar os enfermos tu és o Deus que cura tua bondade esteja sobre os enfermos a tua misericórdia esteja sobre os enfermos a tua unção de milagre esteja sobre os enfermos aos cativos Senhor sejam eles libertos nesta manhã em nome de Jesus Senhor olha quantas lágrimas olha quantas impossibilidades olha Senhor quanto quanto Senhor sofrimento dá um basta o Senhor é o Deus como está escrito no Salmo 46 o Senhor é um Deus que dá um basta a guerra dá um basta a esta guerra e traz essa mesa de banquete para os teus filhos é o que eu clamo em nome de Jesus em nome de Jesus bom que o Senhor te abençoe nesta manhã neste dia dia de bênção dia em que você vai ser testemunha da fidelidade da bondade e da misericórdia de Deus em nome de Jesus não saia do canal sem antes curtir e compartilhar e se inscrever Deus abençoe amém 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 amém